A ZAPAC de São João del Rey é uma associação filantrópica que ajuda pacientes com câncer. E eu estou aqui com o Vadesir Braga, que é o coordenador lá da ZAPAC. Vadesir, qual é a atual situação da ZAPAC? Esse mês está sendo um mês muito preocupante para a gente. No mês passado a gente fechou com quase 20 mil de dívidas em medicamentos, 19.346 reais, tem mais um pouquinho. E a gente tem que quitar isso esse mês para que o fornecimento de medicamentos não pare. Que a gente tem os nossos convênios, os nossos contratos. Nós temos que andar em dia com esses contratos. E a gente está muito preocupado que esse mês agora o número de medicamentos fornecidos está sendo maior que o mês passado. Então a gente faz esse apelo à população para ajudar a ZAPAC, para adquirir a nossa rifa solidária, para fazer a sua doação. Além de medicamentos, nós fornecemos diversos tipos de atendimentos e procedimentos. Nós temos esse mês ainda para quitar perto de 20 mil reais em suplementos alimentares. E todos eles são com dieta de sonda inteiral, 15.400 de um, 2.000 do outro, 17.400. E nós já pagamos esse mês pouco mais de 7 mil reais em suplementos. Até o final do mês nós temos aí quase 40 mil reais para quitar só em medicamentos e suplementos. E tudo isso foi comprado mês passado, já foi fornecido. Esse mês o fornecimento continua para os pacientes. E a gente está passando muita dificuldade, por isso eu peço encarecidamente à população, aqui através da TV Campos de Minas, que a gente chegue em todos os lares, para que essas pessoas digam sim à ZAPAC. E quem quiser doar, deve procurar a ZAPAC? Nós estamos com uma dificuldade que é assim, a gente tem um telemarte, a gente liga para todas as pessoas que são cadastradas como doadores na instituição. Só que a nossa grande dificuldade hoje é ligar para essas pessoas. Hoje a lista telefônica só está diminuindo. As pessoas estão desligando o telefone e a gente tem a grande dificuldade de entrar em contato, porque lista de celular não existe. Eu não tenho como ter o celular pessoal de cada pessoa. A lista telefônica a gente recebe e entra em contato e também pelos nossos cadastros lá, que nós temos lá pessoas que já foram doadores ou são nossos doadores. Então eu peço encarecidamente, você que não conseguiu receber uma ligação da ZAPAC, faça como muitos, vá até a associação, fica na Rua Ministro Gabriel Passo, 232, Centro de São João del Rei, e faça a sua doação. E também nós temos para incentivar os nossos doadores e agradecer, uma forma de agradecer, todos os anos nós realizamos a Rifa Solidária. O sorteio é sempre na véspera do Dia dos Pais. E nós temos aqui na nossa região, Zona da Mata, dois polos de atendimento. Nós temos o polo de atendimento em Juiz de Fora e o polo de atendimento em Ubá. Então essas pessoas das cidades vizinhas, ela pode se direcionar à unidade mais próxima da casa dela. Ela pode vir até São João del Rei. Eu acabei de atender agora na instituição uma pessoa que é da cidade de Esterro do Melo, mas o paciente está fazendo o tratamento dele em Juiz de Fora. Buscou os suplementos e também deixamos ciente que pode buscar o que precisar também na unidade de Juiz de Fora. Se estiver lá, é o mais próximo, mais perto possível, para amenizar o tratamento desse paciente. Então nós precisamos muito da sua ajuda. Se você puder, entre em contato, mande uma mensagem pelas nossas redes sociais, mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Pode ligar no nosso telefone fixo, que nós buscamos a doação aí na sua casa, onde você estiver. Tanto São João del Rei, quanto toda a região. E qual que é o número do WhatsApp e do telefone fixo da ZAPAC? Isso, você pode ligar no 32, que é o nosso DDD, 3372-1913. E também mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que nós entramos em contato com você. Através do número 32, que é o DDD, 98460-8118. 98460-8118. Nós entraremos em contato e levaremos para você o recibo de doação, o cupom da rifa para você concorrer a duas motos. Uma moto para São João del Rei e a outra moto para as demais cidades. São João del Rei abrange Santa Cruz de Minas e os distritos de São João del Rei. E a outra moto para qualquer cidade que adquirir a nossa rifa, você que é nosso doador adquiriu a rifa, vai estar concorrendo. São duas urnas transparentes a serem sorteadas dia 11 de agosto, meio-dia e ponto. As atividades começam às 9 horas da manhã, com show, com diversas atividades ali na rua da associação. E quem for na sede da ZAPAC, qual é o horário de funcionamento? A ZAPAC funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, atendimento ao público e atendimento a pacientes, familiares. Qualquer pessoa quiser tirar alguma dúvida e também, se você foi diagnosticado com câncer, procura a ZAPAC. Nós podemos te ajudar. Muito obrigada, Valdeci. Eu espero que você consiga todas as suas doações. E fica então o apelo a toda a comunidade são joanense para ajudar a ZAPAC. Eu volto agora para os estúdios. E aí